E aí pessoal, tudo bom? Hoje eu tô num lugarzinho um pouquinho diferente porque eu precisava de mais espaço então eu acabei vindo pro meu quarto que hoje eu vou fazer um unboxing dessa maravilha aqui, ó que belezinha, vou até tampar aqui pra vocês verem melhor que é cadeira pra escritório Scylla de oficina Desk Fair eu estava procurando há algum tempo uma cadeira uma cadeira gamer que eu queria na verdade, só que infelizmente eu não achei uma cadeira gamer com preço legal em compensação, achei essa maravilha muito confortável muito forte muito legal, pelo menos eu testei ela e com preço muito bom eu paguei R$349 aqui no Carrefour de Campinas certo? E aí eu vou mostrar pra vocês essa unboxing dela e a montagem dela vou estar aqui descalço montando, porque eu vou montar eu preciso de bastante espaço então eu vou estar por aqui vamos lá pessoal, vou começar é bem pesada então se prepara aqui precisa ter uma certa força pra mexer com ela certo? vamos abrir então já temos os braços dela vou mostrar pra vocês aqui o braço aqui um braço reforçado olha só que legal braço de de plástico e aqui em corinho e toda almofadada certo? colocar aqui no cantinho e o outro braço ok vamos cortar temos mais aqui nós temos aqui o encosto dela não, aqui o assento o assento dela o assento colocar aqui no canto o manual de instruções o encosto dela agora sim é o encosto olha que encosto legal o encosto e os pés a base sobe e desce dela rediz e vamos ver mais o que os parafusos ela já vem com a chave ali pra poder montar e aqui dentro provavelmente é o pistão certo? agora eu vou fazer a montagem seguindo o manual de instruções só que eu vou acelerar pra vocês não ficarem aqui olhando eu montar por muito tempo essa é a cadeira ela está montada aqui já vou mostrar pra vocês aqui ela tem o o botãozinho dela aqui de relax aqui não achei ela desce sobe tem como relaxar aqui na frente ela vai ter uma regulagem que a gente pode falar sei lá que a gente quer que ela incline mais ou se ela incline menos e aqui a regulação na altura relax dela e está montado bem? agora vocês vão ver mais nesses vídeos próximos vídeos vai estar com essa cadeira aqui no estúdio certo pessoal? se você curtiu deixe seu joinha deixe seu like seu comentário se inscreva no canal eu vou ficando por aqui após a montagem que me deixou bem cansado valeu falou e até a próxima e até a próxima